Vamos abrir mais caixa aqui nessa porra Nossa, me dá uma sniper nova! Sniper nova! Por favor, jogo, por favor, por favor! Nossa, eu não tenho nenhuma sniper que preste aqui, velho Nenhuma heróica Nossa, me dá... Me dá sniper! Eu quero mais sniper! O que é isso? Travou meu jogo! Não, agora vai Vai, tem mais três ca... Saiu um negócio heróico! Puta que pariu! Aham Não, mas foi da Linfield Da Linfield Que ela é mais ou menos Mano, mas é heróica essa porra É, uma varinha da Linfield Meu Deus Tava na hora já, mano Tava na hora Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Que jogo é isso aqui? LD, mano Caralho, LD Eu já tava correndo aqui que nem Domination Ó, os caras não sabem que é LD, mano Já passou dois trouxas correndo aqui Ninguém sabe que é LD Tá todo mundo correndo que nem retardado, velho Que porra é essa? Sobrou só eu Ó, os caras plantaram ali, velho LD, viado Você não pode correr que nem retardado, não É, fudeu Deu certo, não Nossa, mano Caralho Caralho Da porra Não compra nenhum sanduíche hoje em dia Caralho Aéronave de reconhecimento no ar Caralho 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 Lara, procura de alvos Caralho Partilharia, espera de ordens e aguarda as coordenadas Nossa Que isso, mano Tô até zoando Dando 360 nos caras Caralho, no LD, véi Fih, sniper heróica Camuflaje cromada Com cachorro quente pendurado, véi Aí sim Olha os caras camperantes Ah, camperar pra lá, mano Nossa, mano Eu peguei artilharia, véi No LD, mano Que que é isso, cara 13, mano 13 kills no LD, viado Pela porra, tio Aí foi Esse cartão de visita, véi Melhor cartão, não tem jeito Nossa senhora Bora, mano, usar ela sem Sem mira quatro vezes agora Pra ver se vai dar certo Eu espero que dê certo Ah não, teammate Vai Ajuda nóis, né Cadê os caras? Ai, ai, ai Sai daqui Nossa, mano Só tem três caras Ah não Três caras, mano Três caras, mano Vazou Vazou Vambora Ai, que susto Não Quase que eu dei o double Mas tem uns champions campeonando aqui Certeza Não Nossa, time Ah não, teammate Caralho Pelo visto não vai entrar ninguém nessa partida Vai ficar assim pra sempre Que paia, véi Não consegue, né teammate Os caras estão spawnando aqui toda hora E estão com medo Olha o trouxa campeirando ali Aqui não Aqui você tomou um bait Aê, agora sim Agora começou a entrar mais gente aqui Agora tem quatro de cada lado Agora dá pra pegar quad feed Aqui não Espertão Olha os caras spawnando aqui Que isso, mano Também que ele tinha o perk lá De não aparecer no Não, o perk é de tirar o radar, né Tirar o radar Cara, esse sniper tá muito da hora, mano Vamos, vamos que eu tenho nove balas Não Ah não, mano Ah não, mano Só vamos Dozeiro, dozeiro Dozeiro é foda, véi Nossa Aí eu errei bala, mano Não, não, não Sai de perto dos dozeiros Ah não, ah não, ah não Pra que, mano Pra que tremer a tela de jeito Caralho Como eu odeio isso, véi Quase que tomou um turn on Lindíssimo ia ser Valeu, irmão Hoje não é seu dia, não Ah nem Ah nem É Deu hitmark, véio Hitmark, véio Porra, mano Quero um clipe Só isso Só um clipe É, aquele cara não vai sair dali Provavelmente Sai de perto de mim Basa você Vamos rujar aqui no pau deles Não, não, não Nossa, parei de matar agora, véi Não consigo Vem, vem, vem Não, 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 não Nossa, mano Nossa, mano Para de roubar minha skill Sai, mano Sai, mano Sai, mano Meu Deus Os caras spawnando do meu lado Os caras spawnando do meu lado, véi Aqui não Vamo, 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 vamo Não, 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 não Por favor, mano Pegamos uma artilharia Vamos jogar essa artilharia lá no spawn dos caras Usar o AV Tem que matar os trouxas no meio agora, véi Caralho, buguei, mano Buguei Buguei demais Olha Caiu uma bomba na minha testa, mano Temos pouco mais de um minuto Para conseguir mais coisa aqui Não vai ser fácil Não vai ser easy Ai, mano Ai, sai, 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 sai Cadê o spawn, cadê o spawn Tá lá, tá lá Cadê o resto dos caras Nossa Faqueiro Facorzinho Cara da faquinha Meu Deus, mano Meu Deus, mano Ainda tem trouxa de camperana ali Estamos com 50 kills Tá pouco Quero mais Tá pouco isso aqui Tá pouco Tá pouco Me dá mais kill Me dá mais kill Caralho, mataram todo mundo aqui, véi Caralho, piscina aqui, véi Ó Ó, double Vem, 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 vem Não, 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 não Não, não, não Perdi o clipe, véi Perdi o clipe, véi Nossa, isso ia ter sido muito da hora, mano Vamos dar a volta nos caras por aqui, ó Não, mano De novo Mais um clipe, véi Nossa senhora Quase saíram vários clips aqui Ultimate Mata os caras aí, Ultimate Caramba Tem que dar a volta Tô gravando Tô terminando Vambora, 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 vambora Aquele cara ali, ele gosta de um head glitch Mas curte Mano, 60 kills, tá pouco, véi Pra esse mapa aqui, tá pouco, véi Não peguei nenhum clipe direito Só triplezinha, meio bosta Ixi, ó, os caras tão com o A-V, véi Ah, não Ah, não 30 segundos Tô meio rajada Caramba, véi Tá complicado, tá complicado Salvamos Aquele cara é muito chatinho Não sai dali, mano Ó Ó os camper Ó Olha, mano 64 Eu queria 70, no mínimo E ainda tô achando pouco Pouco a kill, véi Não, não, não Por favor Nossa, tô errando muita bala Meu Deus Nem mereço Nem mereço 70 kills Ah não, Gabriel Que isso, cara Tá camperando demais Sai do canto Por favor O tamanho desse mapa Você quer ficar só no canto Mano Quase que saiu um trilátero ali, véi Na moral Tô muito perto Caramba Tamo levando os caras aqui Não sai o clipe Mas tá maneiro Ah não Vai ter que te matar de pistola mesmo Te revolver Não, 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 não Nossa, mano Mano do céu Ai, concentra, corpo Concentra, concentra Concentra, concentra, concentra Tem nove balas ainda Ai, dancei, mano Dancei, dancei, dancei 78, acabou Quase 80 kills, véi Caralho Partida da hora, mano Se você gostou Deixa aquele like Não esquece de se inscrever E é nóis, mano Valeu Falou E fui This is a Chooky Beat Production 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 Tchau.